Opa! Segue a demonstração do nosso produto aqui, tá? É ponta de ferro Para uso aqui em substituição, né? Esse é o ferro de solda aqui. Serve para ferros de solda, depende do fabricante De 40 watts, 45 watts, 50 watts e 60 watts É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil Ele é tudo feito aqui em latão, né? Ponta aqui de alta qualidade E a vantagem de ser em latão é que não solta resíduo É um pouco mais caro do que o ferro, né? Mas não solta resíduo na placa ao longo do tempo aqui E não tem o efeito magnético, né? Se você soldar alguma peça magnética, ela vai ficar transferindo carga eletrostática para o produto Porque ele não é magnético É um condutor, mas não é magnético Aqui é uma ponta, ó, banhada, alto banho de níquel aqui, feito para durar, hein? Produto de alta qualidade, gerando empregos aqui no Brasil Desenvolvido para a nossa engenharia Pode criar uma ponta fina, né? Para você ter acesso a pequenas coisas, pequenos componentes com alta potência De 60 watts de ferro de solda Não se esquece aqui, ó, de se inscrever no nosso canal E deixar seus comentários aqui Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí E mais detalhes a seguir aí, tá bom? Valeu, um abraço aí, obrigado, hein? Só para a gente verificar aqui, né, ó Com o paquimito aqui Ela possui aqui, ó, 60 milímetros aqui de comprimento E com 6 aqui de largura, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí Não se esquece de se inscrever no nosso canal E deixar seus comentários aqui Não temos distribuidores ainda, hein, no Brasil Valeu aí, até a próxima aí Muito obrigado pelas compras aí Obrigado 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 Obrigado